Oh, coisa bonita! Vem aqui, meu nenenzinho! Ih, de varinha! E aí? Quase que eu atropelei vocês, né? Tive que passar com o carro no meio de vocês. Graças a Deus, tá tudo bem. Pai? Vem embora, papai. Ah, mamãe cuidando dos filhotinhos. Ih, de varinha! Ih, mas é mansinha demais! Como é mansinha assim? Olha aí, olha o outro! Que coisa! Sai de cima da sua irmã, rapaz! Ih, de varinha! Mas é mansinho demais! Pai, vocês têm que ir pro meio do mato. Perigoso ficar aqui. Vai! Vai, mãe! Leva isso pro mato. Vem! Vem! Vem pro mato! Vem! Vai lá pro mato! Vem, mamãe! Vem, mamãe! Vem, mamãe! Vai! Vai pro mato, vai! Vem, mãe! 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 Vem! Vem, mãe! Vem cuidar do seu filho! Vai pro mato! Ô, bicho!